Novas provas levam sexta turma do Superior Tribunal de Justiça a conceder mais prazo para denunciados pela tragédia de Brumadinho. Após o recebimento de novas provas pelo Ministério Público Federal a partir de cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos, a sexta turma do STJ concedeu a um grupo de pessoas denunciadas pela tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, o prazo de 30 dias para oferecimento de resposta à acusação, salvo se houver apresentação de aditamento à denúncia pelo MPF. A tragédia, ocorrida em 2019, deixou pelo menos 270 mortos e é considerada um dos maiores desastres ambientais do país. O MPF imputou aos denunciados a suposta prática de homicídios e crimes ambientais, mas houve o desmembramento das ações penais na Justiça Federal. Os documentos recebidos pelo Ministério Público têm ligação com um processo movido pela Autoridade Reguladora dos Estados Unidos contra a Vale S.A. por supostas violações das leis do mercado de valores mobiliários. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região negou o pedido da defesa dos denunciados, que pediu a suspensão ou interrupção do prazo diante dos novos documentos e embora ainda estivesse em curso o prazo de 100 dias concedido pela Justiça Federal para apresentação de resposta à acusação. Para o tribunal, não ficou demonstrado prejuízo alegado, inclusive porque o MPF já teria fornecido link para acesso aos documentos. A defesa recorreu ao STJ insistindo na alegação de violação do exercício do contraditório e argumentou que o material dos autos não foi juntado formalmente, o que teria prejudicado o exame integral. O ministro relator, Sebastião Rei Júnior, destacou que ainda que, em princípio, a nova prova trazida não altere substancialmente a denúncia, é evidente o interesse da defesa em ter tempo suficiente para examiná-la. Por outro lado, o ministro comentou que, de acordo com os autos, a defesa teve acesso ao link do material recebido pelo MPF e submetido à perícia da Polícia Federal desde o ano passado, tendo tido tempo suficiente para examinar o conteúdo.